O pedido da Mariana feito para a garrafa será realizado. E isso vai fazer Egídio e Liana e Marçal se darem muito mal. Nos próximos capítulos da novela Renascer, José Inocêncio ficará furioso e preocupado ao perceber que sua garrafa sumiu. Inácia sente que algo poderá acontecer se a garrafa sair de casa. E enquanto isso, Mariana aparecerá na fazenda de Egídio com a garrafa na mão e dirá... Chegou a hora! É tudo ou nada! Bem nesse instante, Egídio e Liana colocaram em prática um plano para mandar José Inocêncio para a cadeia e acabar com tudo o que ele construiu. Marçal será chamado para ajudar. Mariana passará a ajudar José Inocêncio sem ninguém saber. E fará uma surpresa para Egídio, Liana e Marçal. Um presentinho para cada um deles que vai levá-los à ruína! Antes de continuar, clique no botão de gostei para receber mais vídeos da novela. E escreva sua cidade nos comentários. Tudo poderá acontecer quando José Inocêncio notar que sua garrafa sumiu e furioso andar de um lado para o outro e falar... Eu não estou acreditando nisso! Não estou! Inácia fica preocupada e diz... Se essa garrafa saiu e estiver fora da fazenda, meu pai amado, não quero imaginar o que pode acontecer! O fazendeiro diz... Eu já tinha encontrado a garrafa aberta, mas acontece que agora ela sumiu de vez! Inácia tem um pressentimento ruim. José Inocêncio continua preocupado. E enquanto isso, Mariana aparece na casa de Egídio com a garrafa nas mãos, com cuidado para não ser vista. Sozinha, a moça olha para a garrafa e diz... Essa é a minha última tentativa, que você atenda o meu pedido! Eu preciso que você faça o que eu pedi e me ajude! Pelo menos dessa vez! Mariana deixa claro que fez um pedido muito sério à garrafa. E de repente, escuta Egídio entrar em casa junto com Eliana. Mariana se esconde e escuta os dois conversarem. Sem imaginar que a moça está ouvindo tudo, Egídio fala... Eu tive uma ideia para colocar o José Inocêncio na cadeia. Ele vai ser acusado pelo que aconteceu com o próprio filho e passar anos atrás das grades. Eliana comemora e fala... Vai ser uma delícia assistir... De camarote... A queda dos inocêncios. Com José Inocêncio preso... Eu vou ficar com tudo o que era do Venâncio. Mariana regala os olhos ao descobrir o plano deles e cochicha... Vocês não perdem por esperar... Egídio manda chamar Marçal e avisa... Em breve, vou precisar que você faça um favorzinho pra mim. Vai ser o maior serviço de todos. A encomenda da sua vida. Egídio sai junto com Marçal e Mariana continua nervosa. A moça sai da fazenda e na cidade encontra João Pedro. Mariana tenta se aproximar e avisa... Eu preciso falar com você, João. Irritado, o moço diz... Eu não tenho que conversar com você, Mariana. Nada. Mariana diz... É sobre teu painho e o que o Egídio vai tentar fazer com ele. Você precisa me ouvir. João Pedro se interessa e manda... Vai, desembucha. Mariana responde... O Egídio e a Eliana vão dar algum jeito de teu painho ser pré, João Pedro. Mas ainda não sei como vão fazer isso. Quando escuta aquilo, João Pedro fica furioso. E grita... Como é que é? Mariana não responde mais nada. João Pedro continua nervoso e corre até a fazenda de seu pai. José Inocêncio o recebe irritado e questiona... O que você quer fazer aqui? Deixa eu adivinhar. Foi você que pegou a minha garrafa e se arrependeu. João responde... Eu nunca peguei nada que foi seu. Mas vim aqui falar de outra coisa. Fiquei sabendo que Egídio e mais Eliana estão montando alguma arapuca para painho ser preso. José Inocêncio fica mais nervoso ainda. E pergunta... Como é que você sabe disso? João Pedro responde... Mariana quem me contou? Confuso fazendeiro questiona... Mariana? Ela que é a própria arapuca. Isso sim. Mas eu não duvido nada daquele filhote pica-pau. João avisa... Painho precisa fazer alguma coisa. José Inocêncio fala... Eu sei. Eu sei o que eu vou fazer. De repente Inácio aparece preocupada. E pergunta... O patrão vai fazer o que eu tô pensando? José Inocêncio responde... Já passou da hora daquele filhote pica-pau pagar pelo que fez Inácio. E vai ser desse jeito. João Pedro se interessa. E José Inocêncio explica os detalhes de tudo o que planejou contra Egídio. João Pedro decide participar do plano. E vai fazer o que o seu pai pediu. Momentos se passam até que o caçula de José Inocêncio aparece segurando uma caixa. O rapaz se aproxima da fazenda de Egídio com cuidado para que nenhum peão ali perceba sua presença. Esperto... O rapaz consegue entrar na casa sem ser visto. E deixa a casa na porta da sala. Momentos se passam até que Egídio chega junto com Eliana. Encontra uma caixa no chão e pergunta... Quem será que deixou isso aqui? O que tem dentro? Eliana responde... A gente só vai descobrir se você abrir, não é? Egídio abre e encontra um bilhete dentro. Ele... Eu sei o que você fez com o Venâncio. E tá chegando a hora de você pagar. Muito mais rápido do que pensa. Egídio fica em choque. Eliana também lê. E fala... Isso daqui é alguém querendo te assustar. E pelo jeito... A pessoa conseguiu. Egídio... Chegou o momento de você abrir o jogo sobre o que fez com o Venâncio. O vilão toma um susto enorme. Tenta disfarçar. E avisa... Isso não é coisa pra se conversar. Ainda mais com você. Eliana o encara no fundo dos olhos. E diz... Eu sei que foi você. Nesse tempo com você... Eu percebi o que você pode fazer. Mas a minha raiva do José Inocêncio... E a minha vontade de me tornar uma produtora de cacau... É muito maior do que isso. Sem perceber que tem mais coisas dentro da caixa. Egídio fica mais nervoso ainda. E confessa tudo. Quer saber? Fui eu sim. Mas eu não queria ter acertado o Venâncio. Ele entrou no meu caminho por puro azar. Quem eu queria ter acertado mesmo era o João Pedro. Ele sim merecia ter ido para onde o irmão foi. Eliana comenta... Confesso que o Venâncio ter partido... Facilitou as coisas pra mim. Mas o que você tá pensando em fazer agora que recebeu esse bilhete? Egídio responde... Agora mais do que nunca... Eu preciso mandar o José Inocêncio pra cadeia. O vilão manda chamar seu peão. Quando ele aparece, ele anuncia... Chegou a hora de você fazer o serviço que falei. É pra dar um fim no João Pedro. E jogar alguma evidência na fazenda de José Inocêncio. Como se ele tivesse dado cabo do próprio filho. Marçal se surpreende. Eliana dá risada e comenta... Vamos resolver dois problemas de uma vez só. De repente, José Inocêncio abre a porta da casa... Acompanhado de João Pedro e de um policial. Egídio. Eliana e Marçal tomam um susto enorme. Furioso. O vilão grita... O que é isso? O que você tá fazendo na minha casa? José Inocêncio responde... Quem vai ser preso é você. Dentro dessa caixa, tinha uma câmera transmitindo ao vivo. Centenas de pessoas assistiram sua confissão. Do que você fez com o Venâncio. E do que você mandou fazer com o João. E Gídio percebe que a casa caiu. Começa a tremer em pânico e fala... Não... Não pode ser verdade. Não posso acreditar no que eu tô ouvindo. Eliana surta... Eliana surta... E grita... Você não olhou o que tinha dentro da caixa. Além do bilhete... João Pedro avisa... Você vai ser presa também, Eliana. Você é cúmplice dele. Eliana treme de medo. E fala... Não... Eu não tenho nada a ver com isso. Marçal vê que a casa caiu. E tenta correr para fugir. Mas o policial é mais rápido e o rende. E Gídio é algemado junto com Eliana. E grita... Isso não vai ficar assim. Eu vou me vingar. José Inocêncio fala... Você vai pra cadeia. Isso sim. Enquanto os vilões são colocados dentro do camburão. Mariana aparece com a garrafa de José Inocêncio. E fala... Foi eu que trouxe ela pra cá. Sabia que o Egito só pagaria pelo que fez. Se ela estivesse aqui na casa dele. Foi isso que pedi pra ela. Que a justiça fosse feita. José Inocêncio fica de queixo caído. E João Pedro fala... Foi Mariana quem me contou o que eles estavam planejando. José Inocêncio passa por cima de seu orgulho. Pega a garrafa e agradece Mariana. O que você achou da atitude da Mariana? Quantos anos de prisão o Egídio merece? Coloque sua resposta nos comentários. Tá aparecendo pra você mais um vídeo surpreendente da novela. Clique nele para assistir. Inscreva-se no canal para receber todos os vídeos publicados depois da novela.